Aleluia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Lucas, Glória a Vós, Senhor. Aproximando-se dos dias de Jesus ser levado a este mundo, Ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repareendeu-os, e seguiram para outra população. No caminho alguém disse a Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não estão a reclinar a cabeça. Depois disse ao outro, segue-me. Ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar, meu Pai. Disse-lhe Jesus, deixa-me que os mortos sepultem os seus mortos, tu vais anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda o outro, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe, quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Amém.